Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Hoje eu vim novamente com esse vídeo pra gente dar continuidade o nosso joguinho de banheiro. Eu fiz o tapete de pia, postei e pedi pra vocês comentarem se vocês gostariam que eu desse continuidade a mais as duas peças que eu iria fazer desse joguinho. E vocês falaram que sim, que gostariam que eu desse início, então hoje eu vou fazer esse vídeo pra isso. Mas antes de tudo eu quero estar agradecendo a todos vocês que curtiram muito, deram muito joinha, muito obrigada gente, foi muito maravilhoso. Espero que vocês estejam gostando mesmo e que vocês gostem também desse outro vídeo, que vocês deixem bastante joinha aí também, comentário também. E quem não foi inscrito ainda aí pode estar se inscrevendo no canal, seja bem-vindo a essa colmeia, porque todos vocês são os meus favos de mel. E gente, me sigam também no Instagram, viu? Vocês não estão aparecendo por lá, não estou vendo muito vocês, algumas sim, obrigada, mas alguns não, a maioria não estão indo lá. Olha aí, ele está passando aí ó, tá vendo? É esse. Vamos lá, então dá o joinha aí e vamos dar início. Pra iniciar, nós vamos estar fazendo hoje a tampa, né, do vaso com 43 correntinhas. Então vamos produzir aqui esse cordãozinho de 43 correntinhas. Aqui está o meu cordãozinho com as 43, mas quero dizer que esse tamanho, gente, é o tamanho da minha tampa de vaso. Se a de vocês talvez seja menor, então vocês meçam, tirem a medida lá da tampa de vocês, vejam mais ou menos qual o tamanho que vocês devem estar fazendo. Essa é ideal pro tamanho da minha. Às vezes tem modelos menores e diferentes, tá bom? Mas é isso aí, vocês vejam aí o que se adapta à tampa de vocês. Então, após fazer as 43 correntinhas, seguramos aqui no pé da última e vamos fazer uma, duas, três, né? Fizemos três aqui, viemos bem aqui no pezinho, onde a gente estava segurando, vamos contar uma, duas, três. Então a gente estava segurando aqui, não é? Então vamos lá, vamos fazer aqui mais um ponto alto, assim. Olha, então nós ficamos com ele assim. Agora nós vamos seguir aqui fazendo 40 pontos. Por quê? Porque para cada correntinha, argolinha dessa, a gente vai fazer um ponto alto, chegando com 40 pontos. Eu vou fazer aqui os meus, já a gente se encontra. Pronto, e ficou assim com esse, né, finalzinho com essas correntinhas aqui. Mas lembra que a gente fez 43 e precisou apenas de 40 pontos? Pois é, para sobrar mesmo esses três pontinhos. Agora a gente vai fazer assim, olha. Uma, duas correntinhas aqui de separação. E aqui bem no pezinho aqui, ó, a gente vai vir e vai fazer um ponto alto. Assim. Aqui dentro desse finalzinho, gente, a gente vai finalizar com sete pontos altos, contando com esse que a gente fez. No mesmo lugarzinho, tá? Então, nós temos dois, três, agora eu vou terminar aqui os meus quatro pontos altos, tudo aqui dentro, e já a gente se encontra. E chegamos aqui com os nossos sete pontos altos. Olha, juntinho aqui dentro. Confira depois para ver se você tem realmente sete pontinhos altos aqui. Agora, nós vamos fazer duas correntinhas de separação. Uma, duas, né? Aí a gente vai vir para cá, para cima do primeiro ponto alto de base com outro ponto alto. Então, vai ficando assim, ó. Dois quadradinhos, tá? Vamos fazer aqui 40 pontos altos nessa outra lateralzinha aqui. Porque em cada ponto de base, nós vamos fazer um ponto de base. Então, já já a gente se encontra aqui no final com os nossos 40 pontos prontinho. E assim chegamos. Agora, vamos fazer aqui, assim, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora a gente vem, vai contar aqui, ó. A partir desse aqui, que é o que nós estamos em cima, nós vamos contar aqui nesse aqui, ó, da frente. Um, dois, três. Contamos três, fazemos um ponto assim, ó. Um quadradinho vazio. Fazemos mais uma, duas. Contamos um, dois, três. No terceiro, fazemos um quadradinho vazio. Assim. Um, dois. Um, dois, três. Um quadradinho vazio. Então, vocês vão fazendo assim, até chegar aqui, ó. Vocês vão finalizar desse jeito, aqui em cima, do primeiro ponto, aqui da, da onde vai iniciar a parte oval. Tá bom? Já a gente se encontra também. Prontinho, chegamos. Agora, vamos fazer duas correntes, uma, duas, e vamos vir aqui pra cima do próximo ponto, que nós temos sete pontos altos aqui. Então, em cada ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto com uma, duas correntinhas de separação. Nessa parte aqui, nós não vamos pular nenhum ponto. Esses pontinhos, dois pontos altos que nós estamos fazendo aqui, já vai ser o pontinho do aumento, tá? Então, eu vou terminar aqui os meus, e a gente vai, vocês terminam aí o de vocês. Vocês vão fazer assim até aqui. Chegando aqui, vocês vão fazer as duas correntinhas de separação, e vão continuar fazendo a mesma coisa que vocês fizeram desse lado. Certo? Então, aqui nós chegamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze com esse aqui, tá? Então, do mesmo jeito, vai ser aqui desse lado. Vão fazer assim, igual aqui, até aqui. E a gente se encontra quando ele estiver finalizadinho aí. Então, chegamos aqui, no finalzinho, cuidado com a tensão do ponto aqui, nessas laterais, porque às vezes uma lateral fica com a tensão mais larga, outra fica mais apertadinha, às vezes no final acaba dando um probleminha, né? Mas, aqui vocês tem que ver se aqui vocês fizeram os sete pontinhos certinho aqui. Contem aí pra ver se tem sete. Se não tiver sete, é porque vocês fizeram só seis aqui dentro, aí tem que desmanchar e fazer de novo, tá bom? Lembrando que essas partes aqui, gente, elas vão ficar sempre vazias. Elas vão ficar assim. A gente não vai fazer nada nelas por enquanto. Só no finalzinho é que a gente vai preencher esses espacinhos aqui, mas eles vão ficar vazios, tá bom? Porque é os que vão separar as artes da parte quadrada. Então, aqui, chegando aqui, nós vamos cortar nossa linha, porque nós vamos mudar de cor. Então, nessa primeira carreirinha aqui, de verde esmeralda, não houve necessidade de mudarmos, virarmos o trabalho. Porque o trabalho agora, gente, ele tá sendo feito de carreirinha ainda e voltando, né? Vai ser feito agora sim, tá? Então, já foi, né? Essas daqui já foram. Agora, a gente vai continuar aqui pelo ladinho certo, dando continuidade onde a gente parou. Então, aqui eu vou fazer duas, três e aqui eu vou vir fazendo ponto alto. Aqui eu vou fazer os pontos altos fechados. Dois pontos altos aqui dentro do espacinho e um ponto alto aqui em cima, formando os quatro pontos altos assim. Na verdade, aqui nessas lateraisinhas, eu vou fazer 40 pontos altos em cada lado, tá? Então, eu vou pedir, opa, devagarinho, pronto. Tô sem o óculos, deixa eu pôr aqui o óculos, que eu tirei um pouco, pronto. Então, aqui, a gente vai vir fazendo ponto alto por toda essa extensão até aqui, tá? Como eu falei aqui, não. Então, vocês vão fazendo assim, ó, em cima do ponto alto, vocês fazem um ponto alto, dentro do espacinho, você faz dois pontos altos, em cima do ponto alto, um ponto alto, dentro do espacinho, dois pontos altos, que é o que vai nas duas correntinhas, tá bom? Então, vocês façam aí os 40 pontos altinhos de vocês até aqui e a gente se encontra aqui. Chegamos aqui com os nossos 40 pontos altos, então, vamos fazer duas correntinhas de separação e vamos pular esse bloquinho aqui vazio. Olha, vamos vir aqui pra cima, aqui nós vamos fazer um ponto alto. Aqui nós vamos fazer um ponto alto. E no próximo, vamos fazer aqui duas correntinhas de separação, aqui dentro do próximo espaço, faremos dois pontos altos juntos. Onde a gente vai dar início as artes. Fazemos aqui as duas e aqui mais dois pontos altos juntos nesse próximo. Então, a gente vai seguindo assim, fazendo assim, nos outros pontos. Quando chegar aqui no finalzinho desse, a gente vai fazer igual esse, um aqui dentro e o outro aqui em cima. E depois fazemos duas correntinhas de separação e vamos repetir os 40 pontos que nós fizemos aqui, a gente vai fazer a partir daqui, aí a gente se encontra aqui. Então, aqui a gente chegou na parte final dessa carreirinha e aqui em cima a gente contou um, dois, três, faz o último pontinho. E aqui é o momento da gente cortar a linha, a gente vai mudar de linha aqui. Então, visto que a gente trocou de linha, não há necessidade de fazer a volta virada. Vou continuar seguindo, continuando como terminou essa, pelo lado certinho. Então, aqui eu faço dois, três, contei três aqui, aí aqui eu vou fazer o ponto alto, um bloquinho com quatro pontos altos. Então, em cada ponto alto de base aqui, eu vou fazer um ponto alto. Daí eu fiquei com um bloquinho. Aqui eu faço uma, duas, aí eu conto um, dois, três. Aqui no terceiro, eu vou fazer outro bloquinho. Opa! Dois e três. E mais um que é com quatro, só um com quatro. Então, por essa carreira aqui, a gente vai trabalhar fazendo assim. Até a gente chegar aqui, tá? Vai ser um bloquinho cheio, aí conta um, dois, três. No terceiro faz, aí faz mais um, dois, três. Formando quatro pontos altos. Duas correntinhas de separação. Vai contar um, dois, três. Aqui no terceiro vai fazer um ponto alto. E faz mais três pontos altos. Formando assim. Opa! Deixa eu vir mais pra cá. Um bloquinho de quatro. E assim vai até lá no finalzinho. Nessa carreirinha aqui, até aqui, nós vamos ter sete bloquinhos cheios. Chegamos aqui no final da carreirinha. Fizemos duas correntinhas de separação. Vamos vir aqui pra cima do primeiro ponto. Fazemos um ponto alto. Segundo ponto alto, que é aqui, é o nosso aumento. Então, aqui nessa carreirinha fazemos dois pontos altos. Então, olha só. Aqui ficamos com três pontos altos, tá? Dois sempre aqui em cima do último. Vamos lá. Uma, duas correntinhas. E assim, dessa forma, a gente vai fazendo nesses próximos pontos. Uma. Duas. Aí, aqui em cima do segundo, eu faço o terceiro. Terceiro. E vamos ficar. Aqui a gente veio com dois. E aqui a gente já vai na carreirinha de três. Uma, duas. Então, vocês vão. Eu vou fazer aqui os meus restantes aqui das minhas artes. Com os aumentos sempre aqui no último ponto. Engraxou. E aí, a gente se encontra no finalzinho. Porque aqui, desse lado, vocês vão fazer igual a gente fez aqui. Não esquecendo que esses pontos aqui não vão ser fechados, gente. Esses pontos aqui dessa lateral, eles não vão ser fechados, tá? Esses aqui vão sempre, a gente vai sempre pular eles. Então, façam aí os sete pontos de vocês aqui. E as outras quatro artes aqui com o aumentinho no último ponto. Pronto, chegamos aqui. Como vocês observaram, aqui ficou com dois, né, bloquinho vazio. Sim, porque a gente não ia fazer aqui em cima. Então, a gente tinha que fazer as duas correntinhas de separação, o ponto alto aqui em cima. Pra gente poder fazer esse outro bloquinho aqui, certo? Agora, aqui, gente, se vocês observarem, agora, os aumentos nessa carreira que a gente virou, eles vieram aqui pra essa ponta, tá? Então, nós vamos ter que continuar seguindo os aumentinhos de acordo da onde eles estão. Se nessa carreira os aumentinhos estão desse lado, então, é desse lado que nós vamos fazer o nosso aumento. Nossos aumentos, eles têm sempre que ficar onde tá o aumento, tá? Então, a gente tinha uma carreirinha de três, agora, a gente vai ficar com uma carreirinha de quatro, ó. Dois, três, né, e o quarto aqui no último. Tá vendo? Olha, porque quando a gente for fazer a outra carreira, a gente já vai virar e eles já vão estar aqui, ó, desse lado. E a gente vai sempre procurando, tá? Onde tá o aumentinho, onde a gente vai fazer. Não vamos fazer aqui, se não tem nenhuma aqui, se eles estão desse lado. Então, vocês procurem atentar a esse detalhe, porque quando é indo e voltando aqui, eles estão, né, cada carreirinha, eles vão estar uma carreira do lado, outra carreira do outro. Então, fizemos dois juntos e vamos seguir fazendo os outros pontinhos assim. Então, é só isso que eu queria falar pra vocês aqui. A diferença nessas carreirinhas de indo e voltando é isso. Prestem atenção, porque se fizer aqui, nessa hora, quando eles estão desse lado, aí vai ficar bem estranho. Eu esqueci uma vez, quando eu tava fazendo, né, o tapete aprendendo, assim, eu fiz seguindo, ficou uma coisa muito estranha. Eu tive que desmanchar tudo, porque não gostei. Vocês entenderam, não é, minhas queridas e meus queridos? Quem já faz crochê há muito tempo, entende. Agora, quem tá iniciando é que tem um pouquinho mais de dificuldade nesse ponto. Mas é só isso, quando chega nas artesinhas, ah, onde que tá os aumentos? Estão desse lado? Ah, então é aqui que eu tenho que fazer. Ah, não, agora eles estão desse outro lado, então é aqui que eu tenho que fazer, tá bom? Então, vocês vão fazer essa carreirinha, que é a de quatro pontos, terminando ela, vocês vão fazer a outra carreirinha, que é a de cinco pontos, porque vai ficar o aumentinho, onde tá o aumento. E depois, quando vocês terminarem essa e mais as outras, e a gente se encontra pra trocar de linha de novo. Só lembrando aqui, gente, que quando chegarmos aqui no último bloquinho dessa carreirinha, ou de qualquer carreirinha que não seja bloquinho, a gente vai fazer, contar aqui, ó, um, dois, três, vamos fazer um ponto alto no terceiro aqui, ó. Aí, vamos sempre subir uma, duas, três correntinhas, porque aqui vai ser cheio, tá? Então, aí, três, já equivale a um ponto alto, aí faz dois pontos altos aqui dentro do próximo. E um ponto alto aqui em cima. Aí, vamos seguir fazendo a nossa terceira carreirinha. Uma, duas. Repare, agora, nessa carreirinha, que você já vai, é, fazer os pontos aqui da arte desse lado, porque agora eles já estão virados pra cá, porque você virou a peça, não é? Então, tá bom. Termine aí, faça os bloquinhos aqui nos espacinhos vazios, até aqui, ó, de bloquinho, tá? Agora, só esse que vai ficar vazio. Fizemos as nossas três carreirinhas, chegando ao final com cinco pontos aqui, nessa daqui, né? Por causa do aumentinho. Então, vocês fizeram assim, do jeitinho, né? Aqui tá tudo certinho. Muito bem. Então, agora, a gente vai trocar a nossa linha. Então, como eu cortei ela aqui e eu não quero virar, eu vou continuar aqui. Agora, se você está fazendo com o mesmo tom de linha, com a mesma linha, tipo, está fazendo de uma cor só, daí você vai ter que ficar virando o mesmo. Vamos lá. Uma, duas. Vou fazer três, porque o ponto baixo eu não gosto que conte como ponto, né, alto. Agora, aqui nesse momento, a gente vai mudar o nosso ponto. E aqui em cima, nós vamos fazer outro bloquinho de quatro. Em cada ponto de base do bloquinho, nós vamos fazer um bloquinho somando quatro pontos. Aí, fazemos uma, duas e vamos seguindo fazendo novos bloquinhos. Então, nessa carreira aqui e nas outras duas, porque nós vamos fazer três carreiras dessas, iguaizinhas, tá? A única diferença vai ser lá na arte que o ponto vai ter o aumento. Não vou mais ficar falando pra vocês como vocês vão ter que fazer quando virar pra fazer o aumentinho aqui. E aí, vocês já vão saber que cada virada ele está numa posição. Nessa virada ele está pra lá, na outra virada ele vai estar pra cá. E assim, vocês vão ter que ficar procurando editar o aumento pra vocês fazerem um aumento, tá bom? Então, até lá não vou mais ficar falando. Então, aí, aqui vocês, né, vão fazendo, seguindo com os bloquinhos. Então, por sete bloquinhos aqui, vocês vão fazer bloquinho. Quando chegar aqui, duas correntinhas de separação, porque o espaço aqui vai sempre ter que ser vazio, tá? E aqui vocês vão fazer com aumento. Então, essa tem cinco, né? A próxima vai ter seis. Aí, a outra vai ter sete. A outra vai ter oito aumentinho aqui em cima. Então, serão três carreirinhas dessa cor aqui, nesse novo ponto. Eu vou terminar as minhas três carreirinhas e já já eu volto pra gente dar início a outra cor, mudando de novo o pontinho, tá bom? Então, eu vou terminar aqui as minhas e já a gente se encontra. Nossa tampa do vaso tá ficando assim. Agora, eu já voltei com a linha aqui, com a ratinha, né? E a gente vai dar início a outra carreirinha. Então, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, a gente vai mudar novamente o nosso ponto, né? Vamos vir aqui pra cima. E aqui agora, nos lugares vazios, nós vamos fazer os bloquinhos de quatro pontos. Deixa eu desmochar aqui. Assim. Dois. Três. E o quarto vai vir aqui. Duas correntinhas. Vimos pra cá, ó. Olha o nozinho aqui, que eu vou esconder. E aqui nós vamos fazer mais um bloquinho. Um. Dois. Três. Quatro. Então, aqui tá os quatro, né? Então, nessa carreirinha aqui, vamos trabalhando assim. Mais um ponto alto aqui. E vamos indo. Então, vamos terminar aqui, né? O restante das carreirinhas. Aqui nós vamos deixar sempre vazio, né? E aqui agora, nós vamos fazer a carreirinha que vai ter nove pontos altos. Então, essa carreirinha aqui, nós vamos fazer mais duas dessas. Então, eu vou fazer aqui as minhas três carreirinhas dessas. Aí, no final, a gente volta. É só seguir o mesmo jeito, gente. Não esquecendo de fazer os aumentos sempre nos lugares onde tem o aumento, tá? E como a gente mudou de linha, essa primeira carreira, o aumento vai tá no lugarzinho certo. Depois que a gente virar, o aumento vem pra esse lado. Então, vocês sigam fazendo assim mesmo, vai chegar um momento que aqui, ó, a gente vai fazer o último bloquinho aqui nessa carreira. E aqui a gente vai pular e aqui. Então, vão ficar dois bloquinhos vazios, como ficou nessa daqui. E depois a gente preencheu. Então, quando eu tiver com as três aqui, pronto, eu já volto. Aqui agora, chegou novamente o momento da gente mudar de linha. Tá? Não vai mais ser bloquinho. Então, vamos fazer carreira cheia até o final, de uma ponta à outra. E aqui a gente vai fazer pontos baixos. Nessa partinha onde ela vai, a tampa vai afunilando. Então, vamos, fizemos aqui, né, dois, como se fossem os pontos altos, gente. Só que a gente vai fazer agora uma carreira reta, sem deixar nenhum espacinho, tá? Então, em cima, ponto alto, para cada ponto alto, nós fazemos um ponto baixo. Aqui dentro, olha, a gente vai fazer dois. E aqui em cima, a gente vai fazer os quatro normal. Então, assim, a gente vai fazer apenas por alguns bloquinhos desse com ponto baixo. Vamos fazer até aqui, ó. Fizemos dois, né, dentro. E aqui, agora, nós vamos seguir com os nossos pontos altos normais. Que aí vai ficar bonitinha, com a afuniladinha que a gente tá querendo. Isso, gente, no caso da minha, a de vocês, talvez vocês sejam menor e vocês tenham que começar a fazer a afuniladinha em outro, né, momento. Aqui, agora, nós vamos fazer ponto alto normal, tá? Para cada quadradinho desse, gente, nós vamos fazer os dois pontos altos. E em cima de cada ponto alto, nós vamos fazer os pontos altos. Então, vamos fazer essa carreirinha toda fechada. No meu caso, eu não vou fazer os aumentos aqui, tá? Eu vou deixar sem aumento, mas se vocês quiserem fazer o aumentinho no de vocês, se vocês acharem necessário, vocês façam, tá? Então, vamos ver aqui. Aqui, eu comecei a fazer os pontos altos a partir do... Deixa eu ver. Um, dois, três... Quarto bloquinho, tá vendo? Eu peguei daqui. Então, rapaz, eu fiz a partir do quarto bloquinho, eu comecei fazendo ponto alto. Aqui, eu vou fazer, né, normal, fechar tudo sem nenhum aumento. Do outro lado, vocês vão fazer novamente, vão contar um, dois, três, quatro. Esse vocês ainda vão fazer com ponto alto. Aqui, vocês já vão fazer com ponto baixo até aqui, tá? Então, eu vou fazer mais três carreiras iguais a essa. Do mesmo jeito, onde tem ponto baixo, vai ser ponto baixo. Onde começam os pontos altos, vai começar o ponto alto fechadinho. Já a gente volta pra gente iniciar o nosso bico. Aqui, nós chegamos no final da terceira carreirinha. Olha, aqui, eu não fiz aumento. Aumento, mas se você achar que você deve fazer aumento nessa primeira, faça, tá bom? Porque se ela começar a dar emborcadinha quando você estiver aqui na segunda, então, é porque você deveria ter feito o aumentinho. Porém, eu não fiz, nem na primeira e nem na segunda. Eu fiz só na terceira. Achei que era necessário. Então, na terceira, eu segui aonde terminaria aqui os últimos pontos altos. Então, eu fui seguindo e aqui eu fiz o ponto alto junto no mesmo... Deixa eu ver aqui se dá pra você ver, ó. Na mesma retinha aqui, ó. Aqui a retinha, ó. Aí, aqui, eu fiz dois pontos altos junto no último pontinho que seria daqui que segue, tá bom? Então, se você achar necessário, faça. Então, agora, chegando aqui, a gente vai fazer aqui, ó. Toda essa carreirinha aqui, até aqui, de pontos baixos. Aí, a gente corta a nossa linha pra gente já começar o bico. Vou iniciar aqui o ponto baixo com vocês. Então, chegando aqui no ponto alto, a gente vai fazendo... Fazer dois pontos baixos aqui. Aí, eu vou vir pra cá, pra cima, faço um ponto. E aqui dentro, eu vou fazendo dois pontos baixos. E aí, eu vou seguindo. Eu não vou contar, não interessa, assim, o tanto de ponto. Eu vou colocando ponto onde eu achar que é necessário eu colocar os pontos. Pra não ficar repuxando e nem ficar muito largo. Tá? Tá certo assim? Se eu achar que eu devo colocar dois, eu coloco. Se eu achar que é três. Então, eu vou fazendo assim. E vocês façam aí o de vocês. Aí, a gente se encontra lá. E dessa vez, sim.